Guia do Grande Prêmio de Singapura agora para vocês. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos falar sobre o Grande Prêmio de Singapura que tem novidades. Mas antes da novidade, vamos ao seguinte. Já foram disputados 13 Grandes Prêmios em Singapura, todos na mesma pista, que passou por algumas alterações de layout ao longo dos anos. Inclusive, 2023 vai ter uma mudança, a gente vai ver já já qual é essa mudança. E o que interessa para a gente é que o maior vitorioso do Grande Prêmio de Singapura é Sebastian Vettel. Cinco vitórias seguido do Lewis Hamilton com quatro, Alonso duas, Osberg uma vitória e Sérgio Pérez uma vitória também. Nas equipes, Red Bull e Mercedes estão empatadas com quatro vitórias cada, enquanto nas pole positions, Hamilton e Sebastian Vettel também estão empatados com quatro cada. Nas informações da Pirelli, você consegue ver que são 4.940 metros nesse novo layout de Singapura. Não tem uma volta recorde especificada porque é um novo layout, tem uma alteração grande. Serão 62 voltas, a tração da pista é alta, a aderência do asfalto é baixa, a abrasividade do asfalto é mediana, na verdade a aderência é mediana também, a evolução da pista é alta, o estresse do pneu é baixo, a frenagem é forte, a força lateral exercida é baixa e o downforce é altíssimo. Nós teremos os compostos C3, C4 e C5 para essa corrida. Não espere uma corrida com desgaste de pneu elevado e embaixo você tem as informações de cambagem e também de pressão dos pneus. A pressão pode ser alterada após o FP2, dependendo dos dados que a Pirelli coletar e também no desenhozinho do carro você tem a informação de energia lateral e energia longitudinal. Dá para ver claramente que os pneus traseiros são os que mais sofrem nesse grande prêmio. Os horários para a corrida são sexta-feira, primeiro treino livre, seis e meia da manhã, segundo treino livre às dez, terceiro treino livre no sábado às seis e meia e também no sábado a classificação às dez horas da manhã. Já o grande prêmio é no domingo às nove horas da manhã. Vamos dar uma olhada numa volta em Singapura através desse vídeo que a Mercedes postou no seu canal oficial que mostra a diferença de 2023 para 2022 no traçado. Então eu vou dar o play aqui, você vai ver essa é a primeira curva já seguida da segunda e terceira que é um trecho bem técnico, fácil de errar, a gente pode ver alguns carros escapando durante os treinos, qualifying, corrida. Agora nós temos um período de aceleração bem legal também aqui com DRS, você vai ter todo um período para poder fazer ultrapassagem, é uma pista mais travadinha, mas nesse trecho específico dá para ultrapassar. Agora nós temos a parte mais sinuosa com essa curva para a esquerda, agora para a direita, nós vamos entrar nesse período um pouco mais técnico e que exige bastante downforce do carro. A reta principal, principal não né, a reta tranquila também de se fazer, mais uma parte bem técnica, onde os pilotos fazem essa movimentação rápida de direita e esquerda, e agora mais uma zona de DRS após essa curva para a esquerda. No trecho do miolo é difícil ultrapassar, mas aqui nesse DRS pode ser que tenha uma oportunidade. E agora é onde nós vamos ver a diferença entre 2023 e 2022. Repare que em 2022 você tem essa curva para a direita que ele vai fazer aqui, enquanto no 23 ele vai passar reto. Então aqui você começa a ver a diferença. ele fez duas curvas já, vai passar para outra curva para a esquerda e depois outra para a direita, sendo que no 23 ele já está naquela chicane final, ele já está naquele trechinho final. Então você tem a remoção de três curvas que vão impactar diretamente na disputa por posição. O intuito é gerar mais disputas, mais ultrapassagens. E aí você vê, por exemplo, no 22, que ele faz mais esquerda e direita. Agora que ele vai chegar naquele trecho que o 23 estava agora há pouco. Então nós temos essa diferença, 1,29 e 0. Contra quanto de 1,22? Se é que vai aparecer aqui na tela? 1,22 vai passar 7 segundos mais lento. Então você tem uma diferença grande, onde corta um trecho lento e que você basicamente não tinha ultrapassagens ali, principalmente com esses carros mais pesadões, maiores também. E abre a possibilidade de um vácuo, a possibilidade de uma ultrapassagem, de uma disputa na frenagem. Acredito eu que fará bem para o grande prêmio de Singapura, mas não espere um milagre. Não existe milagre na Fórmula 1. O que existe é um layout diferente, que pode sim gerar algo bom, alguma coisa diferente em termos de disputa na corrida em si. Mas não espere uma corrida excepcional, a não ser, claro, que você tem um safety car, uma chuva, alguma coisa diferente que dê esse tempero a mais na corrida. Falando na corrida, nós temos uma expectativa, obviamente, da Red Bull dominando, porém, a própria Red Bull com o Max Verstappen, você deve ter visto o vídeo de hoje mais cedo, já está colocando um certo panos quentes, ele falando, olha, a gente não deve ser tão mais rápido assim nesse GP, as pistas de rua não são tão boas assim para a gente. Ou seja, ele está dando uma cadenciada nessa expectativa para o grande prêmio. Por outro lado, outra coisa que está chamando bastante atenção é a nova diretiva técnica, que pode impactar o grid. Vai necessariamente impactar? Não, não necessariamente. Você tem algumas equipes que estão na mira, algumas equipes que já falaram que vão ter que fazer atualizações em peças, mudanças, mas nós não sabemos se isso vai ser o suficiente para mudar a ordem de forças, seja ali no meio do pilotão, seja lá na frente. O próprio Toto Wolff falou, eu não espero que a Red Bull apareça do nada meio segundo mais lenta, seria realmente uma surpresa. O impacto dessa diretiva não é esperado que seja tão grande como foi o dado ano passado no GP da Bélgica, da famosa DT-39, que é prima dessa atual, que é a DT-18. Elas têm objetivos até semelhantes, porém, o impacto nós não sabemos ainda necessariamente qual será. Se impactar demais a Red Bull, como estão falando aí, tem jornalista falando que a Red Bull vai ter que trocar a Asa, a Assoalho, a Mercedes também teria que mexer em Assoalho, Asa, aí você tem uma outra história. Imagina, por exemplo, se a Ferrari começa a despontar como segunda força ou até brigar mais na frente ali junto da Red Bull. Imagina se a Aston Martin revive, se você tem uma McLaren ficando ainda mais forte, o Orlando Norris vai ter pacote novo nesse grande prêmio. Então são coisas que os fãs acabam esperando pra ver. Os fãs querem ver um pouco mais de competição, não quer ver uma Red Bull necessariamente ganhando ou botando 30 segundos. A Red Bull pode até ganhar, mas o fã quer que seja ali brigando, disputando, com uma corrida em aberto. Isso vai acontecer? Acho que não. Eu prefiro dizer pra você manter a expectativa baixa pra esse grande prêmio, mas claro, sempre de olho na mudança do layout da pista e também nessa nova diretiva técnica. Quero saber o que mais você quer ver de diferente nesse grande prêmio, qual equipe que você tá mais prestando atenção e te convido também a comprar seus jogos e gift cards na Instant Gaming. Tem o lançamento do Mortal Kombat 1, inclusive já tô com ele aqui, tá bem legal, recomendo você comprar também e pelo link do canal você ainda me ajuda, além de estar economizando uma grana. Um grande abraço, valeu e falou!